Música 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 Bem vamos ver o que tem aqui pra cima agora Música 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 também a opa direito primeiro eita macaron o nome do gato aí gato novo esse macaron que bosta de nome eita e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que eu gostei dele sem querer e aí e aí e aí e aí é para o que e aí e aí e aí Fim da linha. Estou nas paredes secretas visíveis ao olho. Talvez a gente deva subir de novo e testar esse poder para ver qual é. Nossa, ele petrifica. Calda de Demônio. Vamos ver se eu botar o poder dele e o que acontece. É, aqui não tem nada ruim. . 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 Ok. Calma. Calma boneca. Vamos tirar isso aqui Tentar com resistência a veneno Aqui não dá pra passar Eu acho que o poder dele só serve pra me mostrar Mesmo onde ficam as paredes Onde ficam as paredes que eu não conheci As paredes que eu já tô abrindo Um volta e meia quebrando Pelo menos é o que pareceu Pra eu passar por aqui eu vou precisar de um poder específico Pelo que eu entendi Cara, só pra não ficar na dúvida Vamos subir ali de novo rapidinho Já tá aqui mesmo Vamos usar o poder dele Vou aproveitar e matar esse demônio aqui Pra ver se eu ganho o poder dessa merda aqui É, nada Mas matei os seis agora demônios Então tá bom Aqui, pra passar por aqui Não é aqui não é pra passar não É só o baú mesmo Mas vamos ver Mas vamos ver Certeza, mano Olha lá Não tem nada aqui não E é isso aí Não dá pra descer aqui Antes dele me... Nossa, demorou pra cair Achei que não ia descer Achei que não ia descer Então é isso aí Porque aumenta tudo o que eu quero Legal, muito bom Brigandina Não tem nada melhor que a polonesa Tá certo Isso porque eu craftei aquilo ali Eu tenho como tirar as coisas horríveis Olá pessoal Não tem nada Explicam Todo mundo Explicam Talvez Explicam E Quatro Vem, 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 vem. Só para quando me morde. Ou bate em algo, pelo jeito. Acho que nem se ele bate em algo ele para, viu? Acho que ele passa por dentro. Ok, o único lugar agora que sobrou foi esse daqui, mas... Aqui realmente é porque eu não tenho como chegar lá. Beleza. Daqui o que a gente tem? Mais nada agora. Só o teleporte. Acabou então aqui a essa área. Completei ela. Todinha. Tirando essa parte aqui que eu ainda não olhei, né? Vamos lá. Vamos pelo menos chegar ali para ver o que tem ali. Provavelmente é de lá que eu consigo descer. Por aquele buraquinho ali que está escondido para mim. Ai. Mano, olha o dano que eu levei nessa brincadeira aí. Porque eu encostei naquele bicho. Meu Deus, eu vou morrer aqui. Não acredito. Esque! Uh, deu tempo. Deixa aí. Outro que eu não tinha pé. Eu peguei um peixe frito aqui embaixo da água, mano. Quão errada é isso, mano? Nossa. Não passa ali, nem se deram. Ok. Só vamos. É, isso aqui é um probleminha. Ah, Flap Bird maldito. Ok. 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 E eu abri todos os baús agora. Acho que eu já explorei isso aqui tudo também. Sim. É, aqui não tem mais nada pra fazer não. Agora é só saindo da água. É, daqui eu vou usar o teleporte mesmo então. Acabou-se. Vamos lá pra próxima sessão então. Pedra do rumo. Aproveitar que eu tô aqui agora e ver os upgrades que eu tenho pra fazer. Mexer logo na expulsão aqui e fazer maior de novo. Porque eu gastei duas já. Dessa brincadeira que a gente foi. Posso preparar uma. Nossa, não creio. Eu posso preparar a poção? Posso. Menos mal. Pronto. Arma escudo. Uma arma que serve de escudo. Tá certo. Uma é doito bits. Orquídea criptografada, tá certo. Não sei de nada não, mano. Espada deu. Gume ferrubro. Ah, isso é florete. Ah, a tiara é de prata, hein. Mostra que dá muito mais defesa do que o meu atual. Só que a boina, mano. Boina, odeio boina. Deixar ela quieta. Quero simplesmente isso não. Montoar. Corpete de prata. Melhor polonês na defesa. Resistente à escuridão. Agora você vê. Olha isso aqui, mano. Anel seguro. Ah, tá. Aqui diminuiu meu ataque. Beleza. É, daqui é só item que eu não posso fazer agora. Aprimorar fragmenta que eu posso melhorar meu invocar fantasma. Pronto. Pronto. Regiamos isso aqui. Capacidade de ataque. Mais ações possíveis. Que bosta. Curso d'água. Aumenta a cobertura, né. Aumenta o número de flash. Resistência é veneno. Ah, Midrato que usa. Midrato. Mitrida. Beleza. Vamos botar esse aqui então. Quanto mais leve eu tiver, melhor, né. Quanto mais leve eu tiver, melhor, né. Quanto mais leve eu tiver, melhor, né. Quanto mais leve eu tiver, melhor. O que mais leve eu tiver, melhor, né. 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 Acabou tá no máximo? Ué, porque eu não tenho mais como fazer. Tô usando a cabeça de Zulaham. Sério que pede descongelador pra fazer isso? Pode ser, continua. Beleza. Asa de Fada. Beleza, que agora acabou. Mas mesmo assim eu quero dar uma olhada aqui. Eu preciso de mais Ectoplasma pra fazer evocar Fantasma. Sério de prática. Qual era o outro que eu tava opando aqui? Era Defesa. Panácia. Ok, vamos ver se dá pra eu fazer uma Panácia depois. Então é isso aí. O que é que eu preciso pra fazer uma Panácia? Acho que eu nem tenho aqui pra fazer. Ah, tem aqui ó. Água Benta. Água Benta acho que dá pra eu comprar. Eu lembro que eu vi aqui na lista aquela aqui. Beleza. Ah, tem aqui ó. Eu acho que você é um homem. Eu acho que você não é um homem, mas não é um homem. Eu disse que você não é um homem. Então, você disse que a Jebel disse assim. Se você gostar do seu poder, eu acho que você não é um homem. Mas isso é o poder que você deseja. Então, você pode pensar o poder de usar o poder. Você pode pensar o poder de pensar. Você pode pensar o poder. Isso é o que você pode pensar. Eu fiquei feliz. Eu acho que você foi reconhecido. E nós, quando você se tornou a ver, quando você fez o poder de usar o poder, você ficou muito tempo. Isso é o que você quer. Você pode pensar o poder de usar o poder. Você pode pensar o poder de usar o poder. Que história doida. Vambora, vambora. Vamos comprar umas baratas aqui. Mais baratas. Baratas, baratas. Caralho, baratas. Estou todo aqui. Olha o sono, galera. É o sono, me atacando. Controlando minhas ações. Olha a água venta aqui. Muito obrigado. Cara, eu não tentei jogar no controle ainda não, mano. Eu estou no teclado em mouse direto. E estou jogando de boa. Meu único problema, às vezes É um problema que esse teclado aqui tem Que eu tô usando o teclado provisório ainda Eu não remontei o meu Esse teclado aqui, ele é teclado normal, saca, né? Teclado feito pra jogos Aí só dá pra tu apertar quatro ou três teclas ao mesmo tempo Aí se tu tiver que fazer algum movimento diagonal enquanto corre e tal Aí começa a complicar, que tem que apertar mais de quatro botões, saca? Aí esse teclado aqui não suporta Se teu teclado tiver esse problema, mano Eu te recomendo jogar no controle, velho Agora, se tu tiver um teclado que não tem esse problema Aí tu já pode jogar no teclado mouse tranquilo que é de boa Vai, olha a minha filha Cara, eu vou tirar essa... Eu vou tirar esse bagulho dela, mano Tá me irritando já isso aqui Ih, não dá pra passar aqui Ah, desgraçado Ok, vamos lá É, fragmento, cadê? Aqui, desativo Pronto Isso aqui eu vou botar... Gustavo Prontinho Ops Mano, eu acabei de mudar Como é que... Apertei e botei errado Pronto Ai Eu tô com o fragmento de anfíbio Não, perícia esclada Deixa eu testar isso aqui junto com o mergulho profundo Minha velocidade aumenta? Aumenta um pouquinho É, melhor ficar nessa velocidade aí Melhor do que eu perder o controle total Peraí, tinha mais um negócio aqui pra baixo Que eu não peguei Cara, é pra onde que tem caminho aqui que eu não vi Cara, que estranho Tem o teleporte aqui Mas a gente não tem caminho pra cá É, eu vou ter que ir aqui pra cima então E seguir isso daqui Só que eu vou lá pra outra dungeon É, aqui se eu não me engano Que eu tenho que ir agora Então é isso aí Só verificar se realmente não tem como passar por ali Mas até onde eu vi é isso mesmo Ai, ai, filho do marco É, o espaço é muito pequeno pra eu passar normal É isso mesmo Vamos sair daqui e vamos lá pra outro, pro outro lado Ai, 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 ai Eu não tinha o poder desse pássaro ainda não Eu vou cá assaltador Ai, filho do céu O que é isso? Então, são já estarem aqui debaixo agora. Aí. Eu já li isso? Já. Como de praxe, vamos dar uma save aqui, uma sarravada. E torcer para ser a água aqui do lado, que me impediu de passar. Mal, tenho quase certeza que não vai ser. Ah, porta azul. Chave celeste também, não tem ideia de onde arruma isso. Ah, tem um lugar que eu não tinha ido ainda. Ah, arroa! Não, não. 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 Não acredito, caí à toa. Opa, foi bom, caí. Mata esse trago uma vez. Morre, morre, morre. Morreu. Tá, vamos ver o que tem aqui. Belezinha, Chai. Vai lá, rapaz. Pelo menos me ajudou a encontrar a passagem. Que eu não tinha ainda ainda. Cara, esse roqueiro me amarra nele. Eu queria pegar o poder dele pra ver o que é. Make a wish. Faça um desejo. Achievement. Ok, eu não vou descer aqui não. Que eu vou ir pra outra área do castelo. Que eu não quero ir no momento. Vai lá. Vai lá. Mano, me pergunto qual poder esse roqueiro me dá, mano. Valeu, Charlie. Bom descanso aí, mano. Apesar que vai ter nem descanso, né? Já já o cara tá saindo. Ai. Maldita cadeira. Não tem passagem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Morra! Merda! Ah, caralho, o dano do dragão me trolou. Nossa, não creio. Meu Deus! Morre, morre, maldito! Morre, morre! O dano do dragão me torna. O dano do dragão me torna. Eu tenho que trazer isso aqui pra lá. Ai! Merda! Ah, não sobe por causa disso aqui. Nossa, não creio. Não! Merda! Ai, agora ele... Pronto. Ai, eu dei. Uh, passei! Caralho! Verde. Que que é isso? Familiar. Cavaleiro prateado. Cercos! Sacrifício do caralho só pra isso. Não creio. Vamos embora. Dragão se mata com água. Então isso aí, pra essa área aqui não tinha nada demais. Bem, tem mais um lugar pra ir. Na real, aquele lugar ali é da foto. Se eu não me engano. Ops, quase que eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mímico, maldito. Cara, beleza. E agora? Por onde que nós vamos? Bem, vamos continuar descendo. Tem mais esse caminho aqui. Mas aqui não vai ter nada demais aqui, mano. Mesmo que tenha água aqui pra eu passar. Que doideira, velho. E aí, vamos lá. Lá, não chego, né? Com certeza que é um mímico? Não. Não tem nada aqui. Por que existe essa sala, mano, se não tem nada? Tá, é uma pergunta curiosa. Cavaleiro prateado de novo. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.